Bom dia, bom dia amigos, 10 horas e 1 minuto, vamos conversar um pouco aqui nesta segunda-feira, nova semana, novas perspectivas, novas perspectivas para que a gente tenha esperança na cura dessa doença terrível, pedindo aqui a Deus que nos ajude, que o mundo científico encontre, que as vacinas sejam eficazes, e que chegue a população toda, vamos torcer para que cessem as mortes, os óbitos, para que as pessoas que tenham saúde, possam continuar suas vidas, vendo os seus filhos crescerem, seus netos. Eu e a Sandra, nós estamos aí com o netinho, com mais de uma semana de vida, e nós ainda não vimos o nosso neto, nós ainda não vimos e... Quando a gente tiver esse prazer, essa alegria de vê-lo, pelo menos no momento, eu tenho certeza, não vou nem tocá-lo. Eu não vou no caos, eu não vou na sala, e aconselho a Sandra a fazer isso também. E aí, ontem eu fiz aí uma live, onde eu conversei com o José Pessoa, é um amigo, um aeromodelista, inclusive um pesquisador na área médica, na área científica, foi meu professor de aeromodelismo, é um inventor, ele inventou até um fotossessor, eu vi que o fotossessor foi inventado por um ciâncio. e ele, muito preocupado, pai de família que é também, a mãe dele está com a Covid, e o irmão também com a Covid, e o pior dessa história toda, é que ele falou que a mãe dele estava em completo isolamento, Quer dizer, hoje nós estamos aqui no Ceará todo, a exemplo de muitas outras capitais do Brasil, nesse lockdown, e estamos nos sacrificando, porque, primeiro, a gente deixa de trabalhar, de visitar os amigos, de sair para tomar um café, está aí o Marcos Flávio já tomando um café, e a gente deixa de pescar também, aí o Marcos Flávio, pescador, professor também, dando aulas online, a gente deixa de visitar os parentes, e, de repente, a situação da mãe do Bidu vai se enfocar aí, Marcos Flávio, vai se enfocar aí com esse fone de ouvido, e, de repente, a pobrezinha da mãe do Bidu, eu estou ouvindo aqui porque a vida continua, a gente tem que sorrir para a vida, e ele cumpriu todos os protocolos, a mãe dele isolada, eu digo, o Bidu, como ele é conhecido na aviação, eu digo, ela estava saindo? Estava não. Estava recebendo visita? Também não. Aí eu perguntei um detalhe que a gente está fazendo aqui, eu e a Sandra, e muita gente está fazendo também, quando as compras estão, se é cachaça ou se é marco? Com esse frio, meu amigo. Água? É, eu pensava que era colonial. Água? Legal. Aí, colonial do Mauro Estagino aqui no Aquiraz, aí você está dizendo que é água, e o presidente dele dizia que era água também. Então, eu digo, e as compras dela, quando as compras chegam do mercantil, ela tem o cuidado de esterilizar, de passar álcool e tal, tudo. E como é que ela pegou essa Covid? O único contato que ela teve externo foi com o pessoal que foi fazer a vacina. impressionante, né? Ela teve algum contato com alguém externo, com alguém de fora? O único contato que ela teve foi com o pessoal que foi vacinado. Então, que tempos são esses? Que mundo é esse que nós estamos vivendo? Onde nós estamos aí nesse lockdown? Onde nós estamos tomando todas as cautelas para preservar as nossas vidas? e uma idosa, uma pessoa de 84 anos, se eu não me engano, 84 anos, fica subentendido, e uma pessoa dessa não sai mais de casa, praticamente para nada, a não ser para a missa, mas as igrejas estão fechadas. Uma pessoa dessa não participa de aglomerações, praticamente não tem mais vida social, o contato é só, praticamente, com a família, que só faz cuidar e a pessoa pega a doença, a tal da Covid. Que vírus é esse? Que vírus é esse? Então, de repente, esse lockdown não serve de nada? é uma coisa muito preocupante, porque surgiu o vírus, a doença foi politizada, as mortes foram politizadas, a vacina está sendo politizada, países como os Estados Unidos estão vacinando um milhão de pessoas por dia, aqui no Brasil, falta vacina, falcam vacinas. Então, outras correntes já dizem que não adianta, os Estados Unidos estão vacinando tanta gente, porque tem as variáveis e tudo, quer dizer, realmente é uma situação muito difícil que o mundo está passando, os valores sendo aí repensados, inclusive, os hospitais lotados, as UTIs lotadas, quem pagou um plano de saúde caro a vida toda, agora está batendo na porta de um hospital que não está conseguindo o atendimento que foi contratado, pessoas chegando, inclusive, teve a conclusão que ser rico ou ser milionário não está fazendo muita diferença, não, não está salvando muitas vidas, não. Então, é uma situação muito preocupante. Ontem eu fiz essa live aí com o José Pessoa, que está aí no nosso perfil, eu ainda não subi para a conta do YouTube, nem para a TV Direito, porque eu não tive tempo. Mas, quando terminar, eu vou subir essa live aqui para a nossa conta, na TV Direito, a Legalidade no Ar, nosso canal do YouTube, Diário do Pescador, colocar no Twitter também, no grupo do WhatsApp, colocar os links, inclusive com esse papo que nós vamos ter aqui com o Marcos Flávio, que já está aí, hoje, aqui, Temas da Vida, com o Luiz Antônio, na live do Luiz, para você ser feliz, vamos bater um papinho aqui até as 11 horas, se tiver mais alguém interessado, se quiser participar, vá participando aí, pode mandar mensagens, o nosso propósito aqui é a comunicação, é o contato com os amigos, com os amigos do coração, com as pessoas, com o objetivo de trazer esclarecimentos do que nós podemos fazer no nosso dia a dia para continuarmos vivos e para não contaminarmos ninguém, porque o vírus é um incógnito, o vírus, você não sabe se está com ele, se está incubado, você não sabe se o seu vizinho tem, nós só sabemos que ele mata, sabemos que o álcool em gel, essa proporção aí de 70%, funciona contra ele, mas tem as variantes, então, eu digo sempre, não adianta usar máscara, não adianta usar máscara e sair por aí, pegando em corrimão de escada, em botão de elevador, em maçaneta de porta, esse negócio de dar o murrinho na mão do amigo, eu nunca fui a favor, inclusive, quando alguém já se aproxima de mim, assim, eu já faço, plop, plop, de longe, negócio de encostar o cotovelo também, se o vírus estiver aqui, vai passar para o cotovelo do outro, é terrível essa situação, porque o vírus é um micro-organismo que pode estar rondando aí a porta da sua casa, do seu apartamento, no espiro da pessoa que está passando, que está tossindo, e o vento pode trazer para dentro da sua casa, e ele tem uma facilidade de locomoção, não por condições próprias, porque o vírus não tem perna, mas ele se propaga através das pessoas, o cachorro não tem o vírus, não tem a Covid, mas o vírus pode estar em cima do pelo do cão, ou do gato, que está no seu apartamento, ou que vem do apartamento de outra pessoa, tranquilamente, então é muito complexo, mas vamos aqui receber com muito carinho, com muita felicidade, o nosso querido professor Marcos Flávio, que é um cátedra também, professor universitário, sociólogo, doutor em sociologia, pós-doutor em sociologia, professor da UAL, uma das maiores universidades do estado do Ceará e do Brasil, que é a Universidade Vale do Acaraú, professor Marcos Flávio, está aqui na condição do meu amigo e de pescador, que faz parte do nosso grupo de área de pescador, e no nosso grupo de área de pescador não tem doutor, só tem pescador. Bom dia, Marcos Flávio. Bom dia. Agradecer aí a apresentação, né, Luiz? Hoje o objetivo da entrevista, ou desse Troca de Ideias, é falar sobre pesca com algas marinhas, certo? Mas antes de eu começar a falar objetivamente sobre esse tema, eu vou explicar para ti e para os internautas aí que estão acompanhando a gente ao vivo, principalmente, é que esse conhecimento, ele é um conhecimento que está recentemente sendo construído, viu, Luiz? Por quê? Porque com essa pandemia, eu estou tendo mais tempo de pesquisar, sabe? Então, o que eu vou falar não é a visão de um biólogo, de um oceanógrafo, mas de uma pessoa que pesquisa esse tema na internet, de uma forma superficial, troca ideias com biólogos, que eu gosto desse assunto, devido ao tema que está relacionado à pescaria, e fruto da minha experiência, da minha observação, que eu tenho 40 anos de pesca esportiva, entendeu? Então, o conhecimento, ele é uma junção desses três aspectos, né? É uma pesquisa superficial de sites na internet, conversando com pesquisas especialistas, que eu não sou especialista na área, e fruto da minha experiência em 40 anos de pesca. Então, objetivamente falando, por que que esse assunto surgiu, viu, Luiz? Por que no grupo diário de um pescador... Atenção aqui. É. Que... Não sei se foi o Álvaro que comentou isso. Você se acorda, por favor, quem comentou sobre essa questão da alga? Eu comentei. E o professor Álvaro, ele fez uma observação muito interessante, um andasso que ele fez, muito interessante. Luiz, quando você for pescar, se tiver alga, se tiver aquele sargaço, saia de lá, porque você não pega um peixe. E, infelizmente, eu tenho comprovado isso que o professor Álvaro Fernandes tem dito, né? Quando tem alga, que é o nosso assunto de hoje, realmente, se tiver peixe, é uma zebra muito grande. Porque, outro dia, eu passei uma tarde toda na praia aqui do Big Park, onde eu já peguei vários peixes. E, nesse dia, tinha algas. E eu me lembrei do Álvaro. E, realmente, amigo, eu só peguei... Eu peguei uns 10 quilos de algas. Entendi. Mas, veja só. Por que que esse comentário eu achei interessante no grupo? Certo? Porque, mestre, mexe com pescaria e mexe com biologia marinha, com oceanografia, com fisiologia do peixe, com ecologia marinha, que são assuntos que eu estou estudando de uma forma superficial. Entendeu? Então, vamos lá. Veja só. a primeira hipótese. E o que é uma hipótese? A hipótese é uma conjectura. A hipótese não é nada comprovado cientificamente. É uma suposição. É uma conjecturação. Uma conjectura. A primeira hipótese é o seguinte. Por que é que, realmente, é ruim pescar com alga? Por uma razão muito simples. Porque, quando tem muita alga, certo? O espaço diminui na água. Entendeu? Veja só. O peixe, ele precisa de espaço para circular. Entendeu? Por que que o canal, por que que nós pescadores chamamos, olha, por que que o canal é bom para pescar? Porque o canal é como se fosse uma autoestrada do peixe. Entendeu? Então, o peixe, ele precisa de uma autoestrada, do mesmo jeito que o carro precisa de uma autoestrada limpinha para correr, o peixe também precisa. Então, se o ambiente marinho tiver muita alga, se o ambiente marinho tiver muita alga, o peixe não circula com facilidade. Essa é a primeira hipótese. Entendeu? Ou seja, a alga marinha, o sargaço, é um obstáculo natural para o peixe. E acaba sendo um obstáculo para o pescador. Por quê? Porque o peixe não circula com facilidade. E outra coisa, quando ele joga a linha e vai recolher a linha, vem o sargaço. Aí atrapalha a pescaria. Entendeu? Então, você jogar o anzol, a sua chumbada, o ipu, no local onde tem alga, você vai recolher alga, não vai recolher o peixe. Então, repetindo, uma linguagem bastante didática, não se pode colocar o anzol onde tem alga. Por quê? Porque a alga, imagine agora, metro quadrado, vários metros quadrados sendo ocupados por alga. isso vai atrapalhar o quê? A circulação do peixe. Não é? Porque é uma massa que tem dentro do ambiente marinho que vai atrapalhando o espaço dele. É, eu quero só aproveitar aqui e mandar um abraço, já que você falou, mandar um abraço para o Marinho que está nos assistindo aí. E ele falou que você foi lá na casa dele e levou a vara e o molinete que você está doando para a nossa campanha, para a nossa campanha da barraca do pescador. Então, aproveitar aqui e mandar aqui um abraço aqui para o Marinho. Mas continue, por gentileza. o peixe ele precisa de uma autoestrada para circular com velocidade. Entendeu? Com velocidade. Então, se não existe esse espaço para ele circular com velocidade, aí a coisa complica. Entendeu? ou seja, realmente nós iremos recolher só sargaço. E esse sargaço é exatamente, são exatamente aquelas águas, aquelas algas, perdão, que eles são, também alimentam os peixes, não é isso, Marcos? Porque os peixes se alimentam dos outros peixes, dos crustáceos, dos ciris e também daqueles vegetais, não é isso? Bom, como eu te falei, né Luiz, eu não sou biólogo, certo? Eu sou sociólogo. Eu estou estudando biologia marinha de uma forma superficial. Qual é a minha opinião? E não é conhecimento científico, é uma opinião. Eu acho que tem, é a prática, vamos supor, eu trabalho com as variantes, entendeu? Sim. Eu chamo fatores. Por exemplo, ontem, Luiz, ontem eu fui comprar lá na Barra do Ceará, eu aluguei um carro e fui bater lá na Barra do Ceará para comprar a ciri. Mas como é que você conseguiu ir nesse lockdown? Não, peguei um carro e simplesmente fui. Simples assim. Botei gasolina no carro e fui. Simples assim. E não foi parado? Aí peguei o dinheiro e comprei. Não foi parado com nenhuma blitz? Não, não. Entendeu? Então, eu fui lá na boca, lá na mercaderia, na mercaderia do 10, aquela mercaderia que tu entrou naquele dia que tem lá o sorvete e tal. Que tu comprou o sorvete. Então, eu comprei lá o ciri. Então, o ciri é uma isca boa. Só que você tem que tratar direitamente o ciri, porque está aqui a palma da mão, entendeu? Então, o ciri é como se fosse a palma da mão. Aí você tem que tirar uma casca do ciri e aí escala o anzol no ciri e o ciri solta uma substância que chama o peixe, aí tem o camarão, aí tem o corrupto. Diz, inclusive, que o ciri ele atrai determinados tipos de peixes. Normalmente, o peixe grande, dentre eles, o xarel, esse que você já pescou aí na barraca do Arpão, na Praia de Futura. Pois é. É porque eles soltam uma substânciazinha aqui porque o peixe é o seguinte, está aqui o peixe, ó. Então, o peixe ele tem uma visão bilateral, ó. Entendeu? Ele tem uma visão bilateral. Diferente do ser humano que vê de frente e o peixe vê dos lados. Isso. Tem uma visão bilateral. Então, ele pega a isca pela visão bilateral e pelo olfato. E pelo olfato. Então, se tem uma isca que tem uma substância com cheiro muito forte, atrai o peixe. E dizem também, né, claro, que eu não, você estuda a biologia marinha. Eu não, eu acompanho aqui pela curiosidade, estou aprendendo a pescar também, mas há muito tempo, né, que a gente vê aí os comentários, os filmes, os documentários que o tubarão, ele tem o olfato muito aguçado, né, dizem que ele sente o cheiro do sangue, a substância sangue do ser humano, por exemplo, dizem que ele sente a metros de distância, né, talvez até a muitos metros de distância, né, então o olfato dos peixes para a isca, como por exemplo, você pescar à noite, não faz diferença nenhuma você jogar uma isca de dia ou de noite, porque o peixe, ele vai ter um olfato, não é isso? Também, né, isso tudo é uma opinião minha, né, eu acho que é o olfato e a visão, por quê? Porque no ambiente marinho, existe uma coisa que também interfere, que é a turbidez, o que é a turbidez? É a, numa linguagem mais simples, se a água está mais limpa ou não, entendeu? Por exemplo, eu já mergulhei um cilindro, então, quando a gente, já, então, quando a gente mergulha no cilindro, tem a questão da visibilidade, entendeu? Sim. Uma coisa é você mergulhar no Caribe e outra coisa é você mergulhar ali na Praia do Cruze. Sim. Se você mergulhar na Praia do Cruze, a visibilidade vai ser muito ruim. E se você mergulhar lá no Caribe, você vai ver os peixes à distância. Eu estive lá nos Estados Unidos no ano atrasado, com a Sandra lá em Orlando, nós fomos lá para algumas praias, fomos passados algumas praias, algumas ilhas e a água era cristalina, a areia branca, a areia da Praia Branca, sem nenhuma ponta de cigarro e nenhum palito de picolé, tem algumas lixeiras, condicionadoras de lixo, a areia branca, a temperatura fria e a água cristalina. E um dos motivos pelos quais eu não tomei banho foi exatamente com medo de mergulhar e ver um tubarão nem perto de mim. Pois é. Entendeu? Então, quando a visibilidade é boa, é boa tanto para o mergulhador como para o peixe. Inclusive, Marcos, eu estou vendo aqui no Google sobre essa questão do olfato dos tubarões e aqui na primeira pesquisa que eu fiz aqui está dizendo, é verdade que os tubarões têm um olfato muito desenvolvido. Na realidade, algumas espécies podem sentir o cheiro de sangue a uma distância de 400 metros. Imagina só, quatro quarteirões. Assim como nós, eles possuem fossas nasais embaixo do focinho que servem para identificar centenas de aromas na água. Então, isso aí é só um exemplo do que, dessa característica que os peixes têm de sentir o cheiro da isca, não é isso? Mas tem um outro detalhe também. Isso eu até te falei da Praia de Carneiros, não é? É... Carneiros é a Praia de Pernambuco onde você já pescou muitas vezes e onde nós iremos pescar. Inclusive, eu já naveguei de lancha por lá com a Sandra, viu? Pronto. Então, quando há um pessoal navega de lancha na praia, está aqui o limite da água e a lancha aqui em cima, não é? Então, do mesmo jeito que o peixe tem o olfato e a visão bilateral, ele sente a vibração na água. Passam a lancha aqui, ele sente a vibração. Então, essa vibração assusta o peixe. Por isso que a pescaria que a gente vai fazer em outubro tem que ser na segunda-feira. Por quê? Porque na segunda-feira passa menos lancha. aí assusta menos o peixe. Entendeu? Então... Agora, Marcos, uma pergunta com relação às algas. Porque muitas vezes nós chegamos na praia e a praia está limpa, muito limpa. e às vezes nós chegamos naquele mesmo local em um dia diferente e a praia está suja com muitas algas impedindo até a nossa pescaria. então, o que a gente percebe é que a própria natureza, as próprias correntes marinhas parecem que elas fazem a limpeza ali da praia, do oceano de uma forma natural. É isso? Luiz, eu não sei te explicar isso não, certo? Como eu estou te falando, tem muita coisa assim que eu ainda estou aprendendo e eu estou pesquisando como eu te falei. Eu estou aproveitando esse tempo da pandemia que eu estou ficando em casa e estudando, né? Então, eu estou aprendendo assim de uma forma bastante autodidata, né? Mas, assim, eu posso lançar um imposto com você também, entendeu? Mas eu acho o seguinte, eu vou para uma linha de raciocínio, certo? Eu acho que a natureza ela se reconstrói, entendeu? Isso, boa. Ela se reconstrói. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Na Taíba, há 20 anos, 30 anos atrás, batia muita golosa, que é um peixe nobre. Na Taíba é uma praia aqui do Ceará, porque tem gente nobre. de outros locais. É, depois de Cumbuco. É. Depois de Cumbuco ali. Da Taíba é uma praia aqui que fica aproximadamente 50 quilômetros de Fortaleza, na região. Vamos botar 200. É. Quantos? Vamos botar 150, 150 quilômetros. Dá tudo isso? Bom, eu não sei dizer, mas se tu tiver um computador aí, tu pode... Eu tenho um computador mesmo. Eu tenho agora mesmo, Alexandre de Prataíba. Vai falando, que eu digo já. Então, há 20 anos atrás, batia golosa. Muita golosa lá. Então, o ambiente ecológico, ele vai sofrer numa degradação. E quando acontece a degradação, por N motivos, o peixe some. Mas, ao mesmo tempo que ele sofre uma degradação, ele se auto-regenera. entendeu? Entendeu? Sim. Então, eu não sei como é que está na situação hoje, mas, vamos partir do pressuposto que que houve uma regeneração desse ambiente lá em Taíba. Então, o peixe golosa deve estar batendo lá de novo. Mas, se essa degradação ambiental ela está aumentando, o peixe vai sumindo. é tudo uma coisa inversamente proporcional. Quando a degradação aumenta, ó, aí o peixe some. Olha aqui, ó. Estou vendo. Inversamente proporcional. Deixa eu só dar aqui, complementar aqui. Você, ficando no meu termo, eu falei 40 quilômetros, 50, você falou 150. A Taíba, que fica no distrito de São Gonçalo do Amarante, depois de Calcaia e antes de Paracuru, fica a 1 hora e 46 minutos aqui em Fortaleza. Está a 95 quilômetros aqui de Fortaleza. Viu? E é uma boa praia. Uma praia magnífica, linda, naturais, exuberantes. E tem um local lá que eu não conheço, ainda vou voltar para conhecer, que é a Taibinha. Isso. Entendeu? Então, Luiz, aquela praia ali, ela é conhecida como um local que bate muita golosa. Em outras praias do Ceará também bate esse peixe. Entendeu? Então, voltando ao caso das algas marinhas, eu vou procurar pesquisar isso. Entendeu? Eu não sei te responder por que que ela some e por que que ela volta. Mas eu vou procurar responder. Eu vou procurar pesquisar para encontrar isso aí. Entendeu? Entendeu? É por isso, viu, Luiz, que é importante. Aí eu vou pegar esse minuto aqui para dizer o seguinte. Que essas lives que tu está fazendo, tu devia chamar também outros pescadores. Por exemplo, o Nonato, o Arté, o Romildo, o Romildo. Enfim, outros pescadores que têm experiência. Porque a minha visão não é a verdadeira 100%. é só um ponto de vista. Então, eles vão falar coisas diferentes. Muito boa a sua ideia, muito interessante. Estou aqui de portas abertas, eu quero até combinar com você, até lhe pedir para você fazer um contato com o Romildo. Ele doou até umas iscas artificiais para a nossa campanha. Sabe, cadê a relação do pessoal que está participando da campanha, a campanha da barraca do pescador? Ele doou até umas iscas artificiais, umas iscas lindas da doação do Romildo. E, por sinal, é um produto muito caro. E o isca artificial é uma coisa muito cara. E ele doou uma caixa de iscas novas, artificiais, que eu acho que ali passa de R$ 500. Então, eu gostaria até de pedir para que você intermediasse para, se possível, amanhã, estando dentro da agenda dele e da minha, se não houver nenhum previsto, para a gente conversar aqui às 10 horas sobre pescaria na visão dele, que é seu colega, seu colega professor. E depois vamos falar com as outras pessoas do grupo, falar com a Arter, falar com, inclusive, com o pessoal que faz parte do nosso grupo, do WhatsApp, diário de um pescador, pessoal que tem loja de pesca, inclusive, tem uns meninos aqui no Aquirais, para que eles venham dar aqui os seus depoimentos e contar aqui as suas histórias de pescador, Marcos. Inclusive, o Nonato também, o Nonato tem muito conhecimento, né? Todos, todos, nós estamos abertos para todos. Então, por gentileza, pode falar com o Nonato, pode falar com o Romildo, por favor, quero que você me ajude, você que é muito conhecido aí na pesca, nos grupos de pesca e muito querido, inclusive, lá no Diário do Pescador, onde você sempre participa com os seus áudios, com os seus vídeos e textos, gostaria que você falasse com ele. A Sandra está trazendo aqui o caderno das doações das pessoas que estão participando, mas pode continuar, por favor. Pois é. Então é isso, viu, Luiz? Eu acho que esse tema aí das algas é realmente, realmente, é muito ruim, certo? É muito ruim. Isso é um ponto de vista meu, é uma hipótese minha. Por quê? Porque ela é um obstáculo natural, sabe? Dificulta a circulação do peixe. Quando a gente joga um anzol, joga a linha, aí vem a alga, a gente perde tempo para tirar aquilo ali. Mas tem controvérsia. Realmente... Tem controvérsia sobre isso, né? Tem estudos aí... Não, pois é. Dizendo, inclusive, que a alga não é lixo, é um luxo. É o quê? Não é lixo, é um luxo. Não, a alga... Eu não estou dizendo que é lixo, não. Eu estou dizendo que... Não, eu não estou dizendo que você está dizendo que é lixo, não. Eu estou só dizendo que existe controvérsia, né? Enquanto atrapalha a pescaria, por outro lado, existem aí as correntes aí de pesquisa das universidades, onde dizem que a alga não é lixo e que é luxo. E a Sandra, inclusive, está aqui nos ajudando e dizendo que delas é feito até tratamento médico. Ah, é. Com certeza, né? Com certeza. Com certeza. Entendeu? Então, é isso. Eu achei interessante esse bate-papo que você puxou lá com o Álvaro, né? E aí eu me estimulei a falar sobre esse tema, sobre alga. Porque foi uma curiosidade, né? E o engraçado, Marcos, é que para nós que praticamos a pesca esportiva, ele deu essa dica e já por duas, três vezes, porque quando a gente sai para pescar, a gente vai com vontade mesmo, né? Quando eu saio aqui para pescar, eu vou com vontade, né? E eu gosto de ir para um lugar e ficar só naquele lugar. Aí eu cheguei e tinha algas por mais de uma vez. Aí eu lembrei do Álvaro, eu lembrei da dica que ele deu, mas eu continuei insistindo. Digo, não, eu vou jogar aqui para ver se não dá um azedo e não vê um peixe. Pode até vir. Eu acho que até veio um bagre, teve um dia que veio um bagre. Mas a verdade é que a tese do Álvaro se concretizou lá naquele momento. Não teve peixe, meu amigo. Só teve alga. E da última vez que eu fui pescar, cada vez que eu recolhi a chubada, vinha pelo menos quase um quilo de alga. quase um quilo, né? O produto chamava até a atenção do pessoal que estava passando, via aquilo lá. E o engraçado é que inicialmente eu tirava com a mão da linha. Mas se você recolher a linha e balançar a vara, ela solta todinha. Impressionante. Ela vai soltando todinha, né? Então, essa tese se confirmou. Onde tem alga, fica difícil a gente pescar. Realmente, os peixes se afastam de lá, tem comida em excesso para eles. Eu sei que fica ruim para o pescador. Inclusive, o áudio que eu mandei na... Eu fiz uma pescaria no sábado, né? Porque eu fui fazer uma viagem para deixar uns alimentos, uma doação, cesta básica para o interior, o pessoal estava precisando. Aí eu aproveitei e fui pescar. Aí eu passei ali na barreira sanitária, eu disse que ia realmente entregar umas cestas básicas. Aí o policial gentilmente liberou. Mas... Aí eu fui lá para a boca da Barra da Sucatinga, na Barra da Sucatinga. Tem umas falésias lá muito bonitas. Aí eu fiquei em cima de umas pedras lá, de umas falésias e a maré alta. E aí se confirmou aquilo que eu tinha dito à noite, né? O coeficiente de maré muito baixo, menor do que 50. A corrente submarina, né? Submarina de baixo, né? Muito pequena. Eu jogava a linha e a linha não corria. Não corria. Ficava lá parada. Não corria significa que era bom, né? Bom que eu peço. É bom. É bom. Sim. E pegou... Entendeu? Porque o coeficiente é menos de 50. Peguei dois peixinhos pequenos, que eu estava usando um anzol pequeno, para pegar o pequeno. Sim. Aí eu isquei um anzol, um anzol grande, os pequenos e rebolei lá dentro. Mas só que não pegou. Mas aí tem outra questão. Aí tem outra questão. Aquele local ali, eu questionando com os pescadores de lá, que eu também aprendo muito com os pescadores que ficam perguntando, que ficam perguntando todo o tempo. Eles falam, ali só dá um peixe de um pau. No máximo de um pau. Ou seja, você bater um peixe grande ali é raro. Probabilidade de 1%, digamos assim. Aí o que é importante nessa história toda, Luiz? Olha como é legal. E aí eu te parabenizo por esse diálogo que você está trabalhando para a gente discutir isso. Porque realmente, Luiz, a gente precisa mapear os locais dos peixes grandes. Onde é que tem peixe grande? Ó, Sabiaguaba, Barra do Ceará, ó, Boca da Barra do Ceará, Fortim, bate muito peixe grande lá, da Fortim. Rio Pirangi. Rio Pirangi. Olha aí, quatro. Agora, Maravilha, que uma dúvida. Você vai pescar com um anzol pequeno. Você pode pegar um peixe grande? Eu acho que não, né? Porque ele... Eu digo, acho que não, né? Por quê? Porque eu acho que ele não fiz... Eu acho que ele não fiz nenhum e tem outra coisa. Ele vai soltar. Se ele morder a isca, se ele chupar a isca, o anzol entrar na garganta dele, se ele não enxergar o anzol, se ele não vem, não? Ele pode soltar ou a linha quebrada. Sabe por quê, Luiz? Porque é o seguinte, quando eu jogo o anzol pequeno, eu jogo uma linha fina. Eu faço um hipo mais simples, então, a chubada é menor, então, uma vara menor, então, é todo um equilíbrio para pegar o pequenininho. E quando eu jogo o grande, para pegar o grande, eu jogo uma vara maior, num hipo mais reforçado, num anzol de aço, numa linha mais grossa. Tu está entendendo? Sim. Estou entendendo, sim. É. Ah, e... Né? Exatamente. Flávio, Marcos, Flávio, aqui, só atualizando aqui, sobre a nossa campanha em defesa da barraga do pescador, nós estamos aí já com 16 participantes da campanha, uma centena de bilhetes vendidos, um mil reais arrecadados, nós precisamos arrecadar quatro mil reais, Marbonio Almeida, que é o pérola negra dos tribunais, o advogado de Maracanãú, o futuro prefeito de Maracanãú, o homem que toma conta dos índios pitaguaris, naturalmente, conhece de pesca, porque os índios também vivem da pesca. Bom dia. Então, na nossa campanha, que o Mardonio vai também ajudar a barraga do pescador, esse grande advogado, já esteve comigo lá em Recife, lá perto de Carneiros, na defesa das prerrogativas da advocacia pernambucana. Então, nós já temos aqui quase mil reais em caixa para ajudar a barraca do pescador a pagar esse débito lá da energia elétrica. Ô, energia carátea, Marinho. E os participantes que já compraram a rifa, que o nome do Mardonio vai entrar aqui, junto com o Fernando Vidal Marques e a Dineia Marques, que é a rainha do gelo aqui no Aquirais, são Alessandro Machado, pescadores, colaboradores, admiradores da peça, Argel Araújo, João Bosco, Edivar Marinho, inclusive falou que você foi deixar lá o mulinete e a vara, a doação que você deu aí para a cesta de brindes que vai ser sorteada aqui nessa rifa e está sendo vendido aí durante esse mês de março por 10 reais. 10 reais o ponto, viu, Marconi? Aproveita a promoção, porque chegando a abril aí o preço dobra, o bilhete vai para 20 reais, porque a quantidade de prêmios que nós temos nessa sexta já ultrapassa mil reais, só as risco lá do Romildo, da Vares, o Nélio Zaújo, o Carlos André Fontenelle, o Francisco S. Cavalcante, a Ione Maria Lopes, o Eduardo Monte, olha aí, advogado, o Dudu Monte, viu, o nosso colega advogado, já comprou aqui os bilhetes aqui, a Girley Alana, que é advogada também, o Breno Diniz, corretor Breno, Breno corretor de sucesso, o Ilso José, o Leocádio de Pontes, Leonardo de Pontes, Salvador Marinho, que é primo do Marinho, ele é de Monsoró, ele nem pesca, ele comprou 10 bilhetes só para ajudar a barraca, o Hélder Lima de Lucena, que é um dos maiores advogados de direito constitucional, administrativo, civilista, e penalista também, que é o doutor Hélder Lima de Lucena, advogado em Fortaleza, comprou 10 bilhetes também, o Gegê do Pastel, que é o melhor pastel aqui do Beach Park, que é pescador também, há muitos anos, comprou também 5 bilhetes, aqui ele vende o pastel dele aqui num caminhão, num tranque, é o único caminhão do Brasil, o modelo que ele tem, vou até dar uma foto, no nosso grupo Diário do Pescador, e o ponto de venda de pastel lá é de volta para o futuro, então esses aqui são os participantes, já vendemos aqui quase uma centena de pontos, e estamos pedindo para que as pessoas aproveitem para ajudar a barraca, o canto do pescador, comprando esse bilhetezinho para participar dessa rifa, as informações estão todas aí no meu perfil, eu vou postar hoje novamente, vou postar aqui na nossa live, as regras da nossa rifa, e agradecendo a todos que estão inclusive doando material de pesca, novo, novo, zero, eu doei aí um molinete, que o Nélio me deu, ele deve estar trazendo algumas lanternas também, Marcos Flávio doou um molinete quase novo, uma vara quase nova, o Romildo doou um conjunto de iscas novas, caras, iscas artificiais, e tem outras pessoas querendo fazer doações também, então, nossos agradecimentos a todos, ao Marcos Flávio, agradecendo mais uma vez aqui a sua participação, e pedindo aqui as suas considerações finais, por gentileza. Não, Luiz, é só parabenizar aí, rapaz, a tua iniciativa, porque eu acho que a vida se torna mais prazerosa quando a gente conhece gentes assim, eu costumo dizer, Luiz, o seguinte, vou dizer das coisas que eu acredito, certo? Em Deus, na família, nas amizades verdadeiras, e você é uma delas. Muito obrigado. Eu acredito no trabalho, entendeu? Enfim, vou parar por aqui. E também acredito na pescaria, certo? Acredito na pescaria, porque ela é uma forma de divertimento, é um esporte, é uma forma de socialização, você conhece, faz novas amizades, não é? E esse canal que a gente está abrindo aqui, eu vou encerrar dizendo o seguinte, realmente, seria muito interessante que a gente tivesse outras participações, como o Romildo, como o Nonato, como o Arté, e outras pessoas, e outras pessoas amantes da pescaria, gente que tem conhecimento mesmo, de verdade, eu como lhe falei, eu tô... Pronto, beleza. e eu tô aprendendo ainda, eu tô aprendendo ainda, tô pesquisando aqui de uma forma autodidata sobre biologia marinha, oceanografia, fisiologia de peixe, eu tô aproveitando esse tempo aí que a pandemia tá me dando também, pra eu ficar em casa e estudar, e vou ficar atento, viu? Eu tô atento, Luiz, pra quando tiver uma outra polêmica boa aí, dentro do grupo do WhatsApp, eu fazer uma live de um tema bem pontual, como foi hoje, viu? É, naquele dia você falou dos tubarões, do tubarão que foi pescado, foi uma coisa muito interessante, porque você fez a colocação sobre o tubarão, e à noite o assunto tava na imprensa local, viu? Mas, Marcos, deixa eu tentar mostrar aqui como é que tá o tempo hoje aqui no Aquirais, acho que tá dando pra ver aí da nossa varanda, que tem vista para o Beach Park, mas no momento a gente não consegue nem ver o Beach Park, nem ver, porque o tempo tá fechado, tá chovendo aqui, aí no bairro de Fato, em Fortaleza, tá chovendo também? Não, tá nublado, né? Tá nublado, né? Nublado. Com esse tempo de chuva, Marcos, é perigoso pescar, essa questão de, você que tem muita experiência, é perigoso a questão de raios, você já presenciou alguma cena, eu sei que você já fez um salvamento de uma pessoa uma vez na praia, mas com esse tempo nublado, é a questão de raios, você tem alguma vivência sobre isso? Eu fiz salvamento em alto mar, eu tava voltando, é, eu tava voltando de uma pescareira de jangada, e nós passamos por uma rota marinha que não passava nenhum tipo de barco, então, os dois pescadores que nós salvamos tiveram muita sorte, porque se a gente não tivesse passado, eles iam passar 24, 48 horas, 72 horas lá. Talvez eu até morresse, a gente passou, e, e, a embarcação dele, deles estava virada, né, virada, e, e eles dois estavam em cima da embarcação, e os dois pescadores eram cegos. Eram o que? Cegos. Os dois cegos? É. Caramba! Pois é. Dois cegos? Eles foram pescar sozinhos, cegos. É. Meu Deus, que loucura! Mas totalmente cegos? É. Tem até um filme aí que vai um cego e um surdo. É. Parece que é um cego e um surdo. Mas o, 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 os dois cegos é uma coisa, é pedir para morrer, não é, mano? É. Aí a gente mergulhou na água, desembarcamos a, a, a embarcação dele, né? É. E eles subiram e voltaram para pescar. É. É a história de pescador. Realmente, dois, duas pessoas com deficiência visual, pegando um barco e saindo para pescar, não pode dar coisa diferente, não. Porque, para nós que enxergamos a coisa já é difícil, você imagina dois, duas pessoas sem enxergar, pegando um barco e saindo aí no mar, é uma coisa surreal. Mas, você falando, eu acredito. Pois é. E a sua participação e a sua sugestão para que a gente traga outras pessoas para conversar. Mas, eu quero logo te adiantar que, independentemente de quem venha participar aqui da nossa live, eu acho que não dá para incluir mais de uma pessoa, mas você é sempre um convidado permanente, diário e especial. Muito obrigado. E aí, nessa história toda, eu aprendi uma coisa, né? Que no mar, todo mundo se ajuda. No mar? Que no mar, todo mundo se ajuda. Todo mundo se ajuda. Na verdade, na vida, todo mundo se ajuda. Eu sou muito grato aqui a Deus pelos meus amigos, pela vida que ele me deu, por esta mulher maravilhosa que está aqui preparando o nosso peixe sagrado do dia a dia. E agradeço também a amizade de todos vocês que estão aqui, dos colegas pescadores, dos colegas da pescaria, em especial, ao meu colega advogado, Mardonio Almeida, futuro prefeito de Maracanãú, que nesse momento nos escuta aí. E o sinal é nosso afilhado, viu, Sandra? Deu aqui um alô para ele, porque depois ele vai reclamar, Sandra. Aqui para o Mardonio, nosso afilhado. Deu aqui um alô para ele, porque depois ele vai reclamar. Vai se reclamar um pouquinho? Fala aqui. Olha aqui, a mulher com uma faca aqui atrás de mim. Olha aí, o Pérola Negra dos Tribunais. Flávio, muito obrigado. Um abraço, um beijo no coração. Beijo na Amélia, na Laura e na Dona Elacir. Ok, Luiz. Muito obrigado. E aí a gente fica esperando aí uma próxima live aí, viu? Foi muito prazeroso, eu estou adorando isso aí. Isso mostra que a nossa amizade, a nossa parceria aí de pesca, de pescador, é uma coisa que está realmente surgindo muitos efeitos. E eu queria só repetir isso, até quando vai a campanha do pescador, da barraca? Até quando? Qual o dia e mês? Até o final do mês de abril, começo de maio. Mas quem vai comprar o bilhete agora compra por R$10, essa contribuição por R$10. Em abril, passa para R$20. Em maio, R$30. Então, é bom comprar logo agora, ajudar logo agora, para o pessoal poder pagar a conta da energia elétrica, poder fazer uma recuperação na calçada que o mar levou e a compra de algumas cestas básicas de alimento para ajudar os pescadores, os amigos pescadores que estão passando, o pescador profissional, aquele que vive da pesca, que tem que vender o peixe para as barracas, para a sobrevivência da sua família, mas que as vendas foram lá para baixo, porque tudo fechado, as barracas fechadas. Então, quem puder ajudar, ajude hoje, enquanto pode, porque a situação é muito difícil para todo mundo, notadamente para o pessoal que vive da pesca. Eu vou dar uma sugestão para ti, mais outra, certo? Por favor. No Face, tem vários grupos de pescaria. Então, se você quiser, eu me disponho a fazer uma outra live e você compartilhar o máximo possível nos grupos no Face. Ah, sim. E aí, você faria um jeito de exibir ou explicar através do áudio mesmo como é que o pessoal poderia fazer o depósito, como é que poderia ajudar. para todo o país. Ok, aceito a sugestão. E também vou fazer o seguinte, eu vou mandar um resumozinho da campanha para você fazer um vídeo de um minuto, um minuto no máximo, explicando para que a gente possa circular no nosso site e nas mídias que as pessoas estão ajudando. Vou mandar agora para a gente encerrar um textozinho de um minuto. Aí você faz um vídeo de um minuto, vou mandar também para o Mardonio para que se faça esse vídeo de um minuto pedindo essa ajuda para a barraca do pescador. Ok? Marcos, muito obrigado. Mardonio, que está nos assistindo. Beijo no coração e se cuidem, gente. Se cuidem.